Conexão em Itajubá, dá início ao Papo de Esportes, que é o programa de esporte mais esculhambado do sul de Minas e em entorno, mas a primeira parte é uma parte séria porque nós contamos aqui com o profissional seríssimo, professor Guilherme Meireu, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Marcílio, bom dia aos ouvintes. E também o papo do número dois está presente como comentarista, Marcílio de Ponto Carvalho, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Guilherme, bom dia ouvintes da Rádio Panorama. É isso aí e vamos em frente. Meireu, vamos aí o futebol feminino, como é que estamos aí o futebol feminino itajubense e da região? O nosso daqui da região a gente tá aguardando o início do Joju, né? Que é o uma competição regional que tem boas equipes do futebol feminino e do futsal feminino. Então a gente tá aguardando o início das fases finais aí. Provavelmente vai ser sediada em Maria da Fé e a previsão é que seja no final de setembro, né? Agora quantas quantas categorias vão participar? A gente deve entrar com a categoria sub-20 no futsal feminino e com a categoria adulto livre no futebol feminino. Então essas duas categorias a gente tem uma boa chance, tem a gente tem aproximadamente aí oito equipes envolvidas nessas fases finais, né? Itajubá já avançou pra pra fase final por boas campanhas passadas e a gente tá no aguardo agora. Temos chance? Temos bastante chance. Na região esse ano nós disputamos pelo Iuracan com o campeonato aproximadamente seis campeonatos de campo a gente ganhou todos. A gente tá tentando fechar essa última competição do ano aí pra passar a régua em todos os campeonatos. Triples e coroa. É. Triples e coroa. E no e no futsal a gente tá na final da Copa Mantequeira que tá acontecendo em Campos do Jordão também com a categoria sub-20 sub-18 na verdade, né? É o ano passado a gente foi campeão com a categoria sub-17 lá em Campos do Jordão. Esse campeonato da Copa Mantequeira que é realizado por Campos do Jordão mesmo, a prefeitura de lá. É um campeonato muito forte, tem times de outro país que vem, a gente vai enfrentar Bolívia na final e assim, a gente tem chance. Bom, se o Brasil perder pra Bolívia feminino, meu amigo. Você vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Do Anhumas? É, só falta. Ganhar aqui do Iuracan vai perder pra ele mesmo. Olha só, como é que tá a situação da base aqui do treinamento da base? Tem meninas bastante, se o suficiente pra treinar? Tem alguma estrela aparecendo lá? Tem, a gente tem, acho que assim, que de nível alto, profissional, a gente deve ter ali no Iuracan. No campo, umas seis, sete meninas que conseguem performar no profissional tranquilamente. Só que aí envolve outros fatores, né? Envolve a menina querer, que é o principal, envolve o retorno financeiro, envolve a família aceitar e incentivar. Então, essa soma de fatores vai fazer com que ela seja profissional. Agora, essa, qual é a faixa etária dessas meninas? Ah, da base ali, a gente pega meninas a partir dos doze anos, doze, treze anos. Então, a gente tem um sub-quinze muito forte, tem um sub-dezoito muito forte na região, que é o que foi campeão o ano passado e do adulto, assim, que envolve todas as meninas, é, dificilmente tem menina ali de mais de vinte e cinco, vinte e seis anos. A maioria, todas as meninas abaixo de vinte anos. As meninas da base vão começar a render os frutos em quanto tempo, mas é na média. Normalmente, uma menina que entra ali com doze, no sub-treze, né, sub-treze, sub-quinze, ela começa a performar no campo depois de dois, dois anos e meio de treinamento. Tem que ter isso, né? É, porque normalmente aqui em Itajubá e na região, todas as meninas saem do futsal. Então, a adaptação pro campo é diferente. E o treino, os treinos são semanais? Certo, duas vezes na semana, né? Segunda e sexta no Huracan, das seis e meia às oito horas. É só chegar lá, conversar com a Mauri, presidente, conversar com o Santana. Grande batafoguense. É, fazer o cadastro das meninas e a gente já começa a observar, né, ver o que que ela tá precisando. Às vezes faz um treino físico separado pra chegar no nível das meninas que já estão, mas é livre, aberto e gratuito. Qual é a condição física dessas meninas que chegam lá? Já tão mais ou menos ou ainda tem aquelas que chegam bem magrinhas, precisando de um suporte físico? É, com relação à parte física de força, né? Treinamento de força, elas chegam bem deficitárias, porque não, nessa idade, é, dificilmente se encontra menina que frequenta academia, que faz um treinamento específico de força, né? De fortalecimento. Mas, com relação ao condicionamento cardiovascular, né? De corrida, de campo, elas chegam bem desenvolvidas lá. É, e tem que mudar a alimentação? Você dá essas instruções? É, pra quem quer ser atleta de alto nível, né? E a gente tem algumas lá que tem esse desejo, ela tem que mudar a alimentação, começar a treinar, não treinar um período só do dia, né? Treinar dois ou no mínimo dois períodos do dia, é a alimentação primordial. Alimentação, descanso, treinamento, é a tríade ali. Isso atrapalha a carreira escolar dessas meninas? Não atrapalha, porque hoje a gente tá tendo um aumento muito grande da questão do tempo integral, né? E aí ela fica um pouco deficitada na questão do treino, porque ela vai treinar um período só, normalmente à noite. Mas a menina que tá estudando num período só, se ela estuda de manhã, ela pode treinar à tarde e à noite. Se ela estuda à tarde, ela pode treinar de manhã e à noite. Aí é mais interesse e disponibilidade. E essas meninas, bom, ela começa, como se chama, de performar aqui já no nos times de na divisão de cima. Qual é a chance, como é que é o caminho dessas meninas pra chegar, sei lá, num Corinthians, chegar num Palmeiras, chegar num Botafogo, por exemplo? Ó, a menina ela tem que entrar, ela procura um clube aqui da região, né? Então, eu vou dar o exemplo nosso aqui do Huracan. A menina começa a treinar com a gente e aí, a partir do momento que nós da comissão, porque lá não sou eu sozinho, né? São quatro membros da comissão, mais a nutricionista, que passa as dicas alimentares. Então, nós da comissão avaliamos e aí a gente fala, ó, você tem potencial pra se desenvolver como atleta. Se a menina tem interesse e a família também tem o interesse, a gente indica ela pra testes, a gente até leva ela pra testes, mas tem que ter todos esses fatores. O interesse da menina, que tem que ser muito grande, porque às vezes a gente fala, ah, eu quero ser jogador, mas quando você vê o tanto de renúncia que você tem que ter, aí você não quer ser mais. Então, o interesse da atleta é a primeira coisa. O apoio da família é a segunda coisa e a avaliação técnica nossa pra fechar esse ciclo. Isso é super importante essa atleta. 90% de esforço. 90% de esforço. E dez de vontade. E talento, quanto por cento mais ou menos? Ah, hoje o futebol feminino, é, vinte por cento de talento e oitenta por cento de transpiração. Força física. O futebol feminino também tá migrando pra força física, Guilherme? Tá migrando muito por conta das comissões técnicas, né? Elas exigem que a menina seja, consiga correr dez, doze quilômetros em vez de saber fazer cem embaixadinhas, por exemplo. Então, é, é o que tá se transformando no futebol brasileiro no geral, né? Mas o mundial também? No feminino mundial também tá indo pra essa pegada? Eu acredito que a gente copiou muita coisa, mas algumas coisas de forma errada, né? Principalmente essa questão física, porque a gente tá perdendo nossas características, a gente não tem uma, o Brasil sempre teve característica de drible, individualidade, né? De, de improviso. Aquela habilidade com a bola, né? Sim. E aí, quando você coloca um treino de dois toques, um treino de corrida, só muito treino físico, a gente perde essa característica. Quer dizer, tamo copiando o futebol europeu do tempo da Inglaterra, da década de sessenta, setenta. Eles vieram aqui copiaram a gente, agora a gente tá copiando eles. Só, é, só força, né? É o que tem dado resultado em copas, né? Que são torneios curtos, então o sujeito lá não adianta. Mata, mata. Mata, mata. Os caras se arrebentando todo mundo. Tem uns caras que são os tratores, né? Pô, você sabe disso, né? O próprio Cristiano Ronaldo é um exemplo. Cristiano Ronaldo não é um cara. Novecentos e dois gols. Pois é, não é um, não é um grande craque driblador, mas tem uma impulsão de cabeceio, uma impulsa. Uma força física. Uma força física. Impressionante. Sim. Ele, Lukaku, você bota lá os grandes jogadores na Europa, tão nessa, o pessoal da, o, 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 como é o, o atacante da Inglaterra. Hurricane. Hurricane, o furacão. Pô, o cara tem um metro e oitenta e tanto, pô, forte feito um, um touro. Como diz meu amigo Tales, é um poste. É um poste, o sujeito se escora no, no, no zagueiro pra ficar, fazer o giro, que é o que eles queriam com o Pedro na seleção, né? Sim. Quer dizer, então, o futebol feminino tá indo pra isso, né? As meninas. É, tem muita característica hoje do futebol masculino, né? Principalmente essa questão física aí, de força. Nós tivemos, vamos ter aí uma, uma, uma final, Corinthians e São Paulo. Bom, o treinador do Corinthians é o treinador da seleção brasileira, ou já mudou isso? Não, o treinador da seleção ele tá só na seleção. Ele era o treinador, ele era o treinador do Corinthians. E revolucionou a seleção, né? Que também, a seleção brasileira tava totalmente desacreditada, né? Vai dar o que nessa final aí de Corinthians e São Paulo, Mereu? Eu vi o São Paulo mais forte do que o Corinthians. É? Apesar do Corinthians ter boas peças, né? Mas a tradição, a a camisa peça ali, né? Mas, é, algumas atletas do Corinthians, principalmente as que jogaram Olimpíadas, fisicamente, elas tão meio que já estourando, principalmente a Yasmin, que é daqui de Pouso Alegre, né? A lateral esquerda, é, forçou demais lá, a Tamires, que é a lateral titular, ela rompeu o ligamento, né? Então, ela não vai jogar e, e algumas meninas já tão no, no, no final ali da forma física, então, já tá no Paulo, se souber aproveitar isso, consegue fazer dois bons jogos, né? Ah, isso mesmo, tem meninas do Corinthians que estão na seleção brasileira. Sim, inclusive a Gabi, a Gabi, foi a base, né? Foi a base da seleção. A Gabi Portilha e a Tarciane, que são atletas do Corinthians, são indicados ao prêmio da, de melhor jogadores. Ou seja, o, o, o treinador do, do Corinthians, o ex-treinador do Corinthians, mandou bem, né? Foi bem, foi bem. Apesar de todos os protestos, o cara acabou. Ele começou mal e tá arrumando, tá endireitando. Olha aqui, Jandir mandando a seleção brasileira, com atuação modéstia, não tem mais talentos. Ô, Jandir, vamos falar da seleção brasileira masculina daqui a pouquinho no próximo bloco e eu agradeço demais, Meireu, ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Quem quiser procurar o professor Guilherme Meireu no Huracan, como Fátia? Pode chegar lá no Huracan na segunda-feira ou na sexta-feira, a partir das dezoito e trinta, né? A gente tá lá das dezoito e trinta às vinte horas, só perguntar lá pro Santana ou pro Maurício que eles vão tá indicando como que entra em contato com a gente lá. É isso aí. Meireu, brigadão, até breve.